Música Salve, salve nação do Canto Livre Hoje estamos aqui em Lepoldina Para mais uma etapa do Brasileiro de Canto Livre Se você é novo no canal Se inscreve, se possível favoritado Ou então deixa aquele like monstro Para o nosso trabalho estar crescendo cada vez mais Estou aqui com o canal Do nosso amigo AgroG, o Frajola Que veio lá de Juiz de Fora Representando aí o Brasileiro Aqui em Minas Gerais Estou aqui com o Favela, do nosso amigo Bombeiro Também, lá de Juiz de Fora Tamo junto Bombeiro Estou aqui com mais o canário O Zé Rico, do nosso amigo AgroG também Lá de Juiz de Fora, representando a roda Aqui no Brasileiro Estou aqui com mais o canário O Risadinha, do nosso amigo Lázaro Que veio lá de São Pedro São Paulo, viajou Oitocentos km aí para estar Representando aqui na nossa roda em Minas Gerais Estou aqui com o combate Um canário aqui Lá do meu canarinho mesmo Novinho, primeira vez na roda aí Vamos ver como ele vai sair Estou aqui com mais um canário O Abutre, do nosso amigo Bombeiro Também, de Juiz de Fora E veio representando aí As rodas aí Na região aqui em Minas Estou aqui com mais um canário O Gasparzinho, do nosso diretor de canto Bruno Rodrigues, o grande cara aí Representando aí na roda de canto livre E temos que apoiar essa modalidade Que a FOB deu oportunidade para nós Estou aqui com mais um canário O Parco, do nosso amigo Gerdelso Lá do Canario Fox Vem representar aqui diretamente De Santo André, São Paulo Tamo junto, Gerdelso Estou aqui com mais um canário O Meteoro, do nosso amigo Antônio Lá da Groger também De Juiz de Fora Grande Antônio Tamo junto Estou aqui com mais um canário O Bronco, do nosso amigo Gerdelso também Lá de São Paulo aí Representando aí Estou aqui com mais um canário Do Canario Gorgita O Pio Verde Do Emerson, lá de São José dos Campos De São Paulo também, ó Vem representar na roda aí De canto livre Aqui em Minas Gerais Estou aqui com mais um canário O Chicote De Juiz de Fora Do nosso amigo Leonardo Tamo junto, Leonardo Estou aqui com mais um canário O Antônio Do Antônio também O Fuzileiro É, hoje o bicho vai chegar nessa roda Aqui nesse brasileiro aqui Nessa sétima etapa Sendo assediada Em Lepoldina, Minas Gerais Estou aqui com mais um canário O bico de ouro Do nosso amigo Frederico Lá de São Pedro também São Paulo aí, ó Viajou 800km Já está prestigiando o evento aqui Estou aqui com mais um canário O grande Ícaro O campeão da sexta etapa brasileira aí Lá na FOB Do nosso amigo Luiz Gustavo A grande máquina aí O Ícaro aí, ó Vamos ver como é que vai chegar Será que ele vai levar essa etapa aqui em Minas? Tem que estar aqui para defender o título, hein Timbrado Espanhol Máquina Estou aqui com mais um canário O Chororó Do nosso amigo O Agroger também Aí, ó Representando as rodas em Minas Gerais Estou aqui com mais um canário Lá do Pedro Simão O Fumaça Júnior Filho do nosso amigo Luiz Gustavo aí Estou aqui com mais um canário O Imperador Do nosso amigo Alexandre Lá de Mesquita Lá do Rio de Janeiro Vem representando as rodas em Minas Gerais Vem representando as rodas aqui em Minas Gerais O Brasileiro aí Tamo junto, Alexandre Estou aqui com mais um canário Do grande Samurai Do nosso amigo Alexandre também Do Rio de Janeiro Máquina, hein Dando um show pra quebrar Como é que canta? Eita Tá bom, Samurai Não desgasta muito não, meu filho Estou aqui com mais um canário O Paísca Do nosso amigo Leonardo também Desde o Rio de Fora Um grande canário aí Estou aqui com mais um canário O Cacaroto Do nosso amigo Lázaro Que veio lá de São Pedro São Paulo Um grande aí, ó Estou aqui com mais um canário O Shogun Do nosso amigo Gerdelso Máquina também Só que isso aqui é a esposa dele Que tá representando a Paula, hein Estou aqui com mais um canário O Nocaute Do nosso amigo Giovanni lá O Agroger também Estou aqui com mais um canário O Yuri Que tá no nome da Paula aqui Representando aí, ó Que veio lá de Santo André São Paulo Estou aqui com mais um canário O Sombra Do nosso amigo Federico também Lá de São Pedro São Paulo Estou aqui com mais um canário O Emerson Gojin Timbrado Espanhol também Lá de São José dos Campos O Glis Estou aqui com mais um canário mortal Lá do nosso canaril também Só que coisa doida, hein Estou aqui com mais um canário O Japão Do nosso amigo Pedro aí Filho do Luiz Gustavo É isso aí, pessoal Essa daqui foi a nossa humilde roda Mineira Do Brasileiro de Canto Livre Ser viado na cidade De Lepodina Pelo clube Assome Procure aí Assome Venha se afiliar Assome Venha se Assome Assome aí, ó Um dos clubes mineiros Que associou a modalidade Do Canto Livre Então temos que valorizar Isso daí Não podemos deixar Passar essa oportunidade, não Quem quiser Está querendo associar Deixa no comentário aí E depois eu entro em contato Pra passar o número Do presidente Para vocês Estarem associando aí Beleza? Tamo junto Fique com Deus Fique com Deus